E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo um rápido review desse tênis de R$40,00 que eu comprei no AliExpress. Ele atualmente é um dos tênis mais baratos que você pode comprar aí no mercado. Como ele é do AliExpress, ele é um pouco mais barato que tênis brasileiro. E eu já vi uns tênis brasileiros aí de R$100,00 e comparado com ele, eu tenho um bem ali da Olímpicos, comparado com ele, a qualidade é bem próxima. Esse aqui custa tipo a metade do preço. Em alguns aspectos, esse aqui é até melhor. Por exemplo, tênis brasileiro barato, normalmente a impressola dele, essa parte branca aqui, é feita de um material um pouco mais duro. Ele pode ter até bastante camada do material, mas normalmente é um material mais duro. Esse aqui é uma camada um pouco mais fina, eu ainda acho que preferia se fosse um pouquinho mais alto tênis, mas é um material bem bom, bem bom assim, pelo preço tá bem bom. A densidade do material eu gostei, porque quando você aperta assim, ele afunda bastante e volta, sabe? Diferentemente de uns materiais que você custa apertar, ele aperta, você vê que ele deforma de um jeito estranho. Esse aqui não, ele deforma de um jeito bem uniforme, de uma forma bem macia. É um bom material, ele dá um bom amortecimento, mesmo não sendo um tênis da categoria de amortecimento. E assim, sendo bem sincero, por R$40,00, R$50,00, eu não sei de outro tênis que compensa mais do que esse. Qual a categoria do tênis? Se você quer um tênis somente pra correr, por exemplo, esse aqui não é a melhor escolha. Vai ter uma escolha melhor nessa categoria mais específica. Mas se você quer um tênis no geral, assim, pra, sei lá, ir trabalhar outro dia na academia, outro dia... Enfim, você entendeu. Um tênis pro geral, esse aqui eu acho que se enquadra numa ótima categoria. Ele é confortável pra você ficar o dia inteiro em pé dele, por exemplo. Ele tem uma forma larga, o que tem suas vantagens, deixa o pé ali mais folgado, mais acômodo, mas é meio ruim também. Por exemplo, se você for correr, normalmente os corredores preferem uma forma um pouco mais justa, né? Um tênis um pouco mais colado, que não é o caso desse, ele é bem largão. Você consegue arrumar isso com amarração, apertei bem, mas... Eu ainda preferia se ele fosse... tivesse um pouco menos de material aqui em si, fosse um material um pouco mais fechado, sabe? Agora falando minha experiência mais em atividade física e pra academia. Gostei de ir pra academia com ele, fazer exercício ali, agachamento, coisa assim. Agora na parte de esteira, ele tem uma borracha muito ruim. Pelo menos ele tem borracha, sabe? Que tem muitos tênis aí de até 200 reais, que nem sequer tem borracha na entressola. Esse aqui tem uma borracha meio emplastificada, ela é muito estranha. Assim, ele não tem tanta aderência, eu acho isso meio estranho. Mas ela dura bastante, nenhum sinal de desgaste sequer aqui, sabe? Esse aqui eu tenho a impressão que vai durar muito esse tênis. Só que, se você for correr na rua, eu acho esse tênis perigoso. Não faça isso. Se for na esteira, ele tem uma boa aderência na esteira. Mas dependendo do... Se você estiver correndo ali na pracinha, eu acho que tá tudo bem. Agora se for literalmente corrida de rua, que você atravessa sinal e coisa assim, que você tem que ter uma parada mais rápida, isso aqui é arriscado. Ainda mais se estiver chovendo. Isso aqui vira água com sabão, literalmente. Mas assim, pra correr na esteira, correr na pracinha, assim, de forma moderada, sem ser treino de tiro, né? Um treino mais um longão, assim, longão entre aspas, porque não tem tanto amortecimento. Correr ali uns 10km, por exemplo, ele se dá bem. Como eu falei, eu ainda fico achando meio estranho. Eu preferia um tênis um pouco mais apertadinho. Mas se ele fosse um pouquinho mais apertado, é claro que isso vai variar de pé pra pé. O meu pé, acho que ele é meio magro. Mas isso é meio pessoal. Pode ser que pra corrida ele dê muito bem pra você. Se você for ver as avaliações do AliExpress dele, tem um pessoal que recomenda ele muito pra corrida, e tem um pessoal que, tipo, fala, nunca corra com esse tênis. Então esse é um negócio que eu percebi que é bem subjetivo, essa opinião na corrida com esse tênis. Enfim, o review é esse. Vamos falar um pouco aqui sobre a aparência dele. Eu pessoalmente gostei. Acho que eu preferia se não tivesse esse detalhe aqui. Mas tem gente que acha bonito. Ele vem com detalhe verde aqui. Ele tem várias cores. Azul, verde, vermelho, branco... Até esqueci. Meu primo, há uns 5 meses atrás, ele tinha comprado um tênis desse. E a versão dele veio um pouco mais apertadinha. Ele causa, obviamente, um número menor que o meu. Mas eu reparei que no pé dele fica bem mais justinho o tênis, assim, sabe? Ele não fica, tipo, meio largo. Então acho que dependendo do lote de fabricação que você pegar, pode ser que ele fique mais justinho no seu pé. Não somente por causa do seu pé, sei lá, ser diferente do meu. Mas eu acho que tem uma pequena diferença de fabricação. Dependendo do vendedor que você comprar, dependendo do lote que você comprar. Tem uns tênis desse, eu já reparei que eles são mais justinhos. Indo ao veredito final, ele compensa. Ele é um tênis ali de 50 reais, que tem borracha. Na entressola tem palmilha. E ainda a entressola dele é um material bom. Material aerado. E é isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.